A nossa justiça, meus amigos, o nosso código penal é infeliz perante a realidade de hoje. Dois irmãos de 8 e 10 anos foram cruelmente assassinados por usuários de drogas aqui do município. O senhor chegou então com esse carneiro e trouxe para a criançada e disse, olha, vamos criar esse carneiro e depois a gente vende o carneiro para poder comprar uma televisão. Foi dado o carneiro ali para as crianças brincar e zelar, daí o resto de mim. Então era aqui que o carneirinho se encontrava? É, aqui. E as crianças brincando com o carneiro? E dando de comer. Dando de comer, banhando o carneiro. É, banhando, a minha esposa gritou, jão, jão, jão. Olha, 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 beleza, beleza nessa embolada. Todo mundo muito animado, feliz com a chegada do carneirinho. Muito animado, a chegada do carneirinho. Deu o carneiro de presente para as crianças. As crianças empolgadas pegaram essa faca, essa faca aqui, essa faca de cozinha, e foram cortar capim para alimentar o carneiro. Ali é o muro de um pequeno quintal da casa do seu João Cardoso, onde as crianças estavam. Estavam brincando, banhando o carneirinho que tinham ganhado, e pegaram a faca de cozinha e se embrenharam aqui nesse mato, ó, para poder trazer umas espigas de milho. Ali na frente tem um milharal e também capim verde. A mãe cozinhava aqui nesse fogão a lenha. Aí ela dizia assim, jão, olha aqui, olha aqui, mas eu muito perturbado, ajeitando as bicicletas, não deu tempo. Que não demorou nada, eu já vi, foi o grito. Jão, estão dando nos meninos. Porque ela ouviu um grito. O grito, o grito, era grito demais ali. Aí eu corro uma rela. Ela correu aqui, pegou logo o bandido e correu lá, um deles. Primeiro rastro de sangue. Quando a população ouviu a gritaria, já pôde observar aqui o primeiro rastro de sangue. E aqui seguiu a trilha. O garoto desesperado, gritando. E aqui ele caiu. É isso? Aqui foi onde Iracione caiu e gritava pelo nome da mãe dele, Gorete, né? Aqui, ó, cambaleando. Muito sangue aqui, muitas manchas de sangue ainda. Toda a trilha aqui nos ajuda a chegar até o local que o Iracione, de oito anos, já não aguentando mais, sangrando muito, gritava Mãe, 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 gritava por socorro, gritava, gritava pela mãe, desesperado. Aqui, exatamente, o de oito anos caiu. Ele estava vivo, mas não falava mais nada. Derramou o sangue todo. Mas ainda estava vivo? Estava. Ela disse que já acabou de morrer no hospital. Levaram para o hospital, mas não conseguiram. Quando chegou lá, ele estava morto. Aí conseguiu. Não demorou nada, morreu. Acontece que o Francisco da Silva Cardoso, de dez anos, o mais velho, esse você não conseguia encontrar. Esse eu andei no mato todo. Aí eu andei em quadra lá, andei tudo, que tudo era lugar que eles gostavam de andar. Aí, depois de muito tempo que eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui, que eu meto a cabeça aqui, que é o Rio Urubu Arruano ali. Aí, no ente, que eu ouvi o Urubu Arruano, eu já caçava, já estava comendo o menino. Ouvi, já, como daqui ali, o grito de um rapaz saindo de dentro do mato, muito pesado, gritando, Jão, 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 Jão. Daqui, o Francisco já é morto também. Porque eu fui lá, o menino está molhado de sangue, que está aí, os poços de sangue lá. Nesse local, então, o mais velho foi esfaqueado, degolado e morto. E a faquinha foi encontrada aqui nesse local. Seu João, foi aqui que tudo aconteceu. E agora? É uma tristeza muito grande. É uma tristeza muito grande. Eu perdi meus dois filhos, então eu quero sursiça. Inicialmente foi preso o Rogério. Ele foi preso numa praça aqui do município, com a ajuda de populares, de informações de populares. Então, logo ele foi abordado, ele confessou o crime e já declinou a participação do Iranildo. Então, os policiais foram até a residência do Iranildo, lá na mesma localidade onde o crime ocorreu, que é no sítio Iarim, e lá conseguiram prender o Iranildo em sua residência. O Iranildo negou o crime, mas ambos foram conduzidos à delegacia, bem como um adolescente, que também havia sido apontado como participante do homicídio. O adolescente, ele disse que não sabe o motivo, porque quando chegou no local, eles já haviam matado o Francisco, que é o maior. E apenas, segundo a versão dele, foi obrigado pelo Rogério a ajudar a segurar o menor para que o Rogério o esfaqueasse. Então, ele teria segurado o Iaracione juntamente com o Iranildo para que o Rogério desferisse os golpes. E o Francisco já estava morto. Então, ele disse que não sabe a motivação. O Rogério, que é o único que confessa o crime, disse que simplesmente mataram por matar, estavam sob efeito de entorpecentes. Ao verem as crianças, o Iranildo teria chamado, vamos matá-las. Um deles até está com a faca, vamos aproveitar e pegar a gente, pega a faca e mata. E assim fizeram. Infelizmente, ceifaram a vida dessas duas inocentes crianças. E agora, presos, para onde foram levados os suspeitos? Olha, eles estavam custodiados na cadeia pública de Viçosa. No momento em que foram conduzidos até o fórum para audiência de custódia, houve um tumulto muito grande. A população tentou tomar os indivíduos das mãos dos policiais para lixá-los. Houve uma ameaça de invasão ao fórum, houve danos às viaturas da polícia militar. Então, baseado nisso, a gente conseguiu, com o juiz da comarca, a transferência deles para um outro estabelecimento prisional, que a gente aqui não deseja, não, não, a gente não quer aqui identificar para evitar eventuais problemas, algum tipo de represária na unidade policial, na unidade prisional em que eles se encontram. Então, só para a gente, medidas de segurança, o certo é que eles foram transferidos da comarca de Viçosa e estão na unidade prisional em outra cidade.